A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos abordando a obra Reencontro com a Vida do autor e espírito Manuel Flamengo de Miranda médium Divaldo Pereira Franco pela editora Leal Hoje nós vamos estudar o capítulo número 24 que trata de um assunto bem delicado bem específico e que precisa do desenvolvimento harmonioso da homogeneidade e da estrutura de auxílio mútuo da amizade, do propósito do bem, do uso da vontade para o exercício de doação e aprendizagem dentro da equipe mediúnica porque o assunto é perversidade e suicídio Manuel Flamengo de Miranda inicia o capítulo dizendo que a presença dos sofredores na reunião socorrista da noite de 2 de janeiro de 2005 no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia era expressiva Suas dores e aflições faziam-se constrangedoras convidando-nos à reflexão Apresentou-se um suicida em terrível estado de revolta Enquanto era atendido o benfeitor espiritual escreveu a página que se segue É uma situação muito delicada, muito específica Porque a maioria dos suicidas pouco tem a conexão de lucidez para se expressarem se não revivendo as próprias dores do mal que provocaram a si mesmo extinguindo suas vidas pondo o termo a vida material e não encontrando solução no mundo espiritual permanecem revendo aquelas ações encontrando-se em situação de alta necessidade de acolhimento e auxílio Então as reuniões mediúnicas acolhem esses irmãos numa situação muito delicada e específica Em expressivo número de transtornos da personalidade o espírito em curso nos códigos de resgate compulsório opta pela perversidade quando não logra atender as paixões que o comorem culminando na fuga terrível do corpo através da armadilha do suicídio Então aqui o caso não é somente da extinção da vida corporal mas uma revolta perante a vida a insatisfação de viver sendo as portas do suicídio um recurso e portanto uma condição de prejuízo mantendo a postura de perversidade é um caso ainda muito específico dentro da condição ainda mais específica que é o atendimento aos suicídios colhido pela vida que supunha poder destruir como gesto de revolta é arremessado na direção de outros infelizes do mesmo gênero de rebelião sintonizando com eles pelas vibrações densas que o caracterizam assim formando verdadeiras legiões de apaniguados do mal porém devemos destacar aqui que esses irmãos nossos que buscam as portas do suicídio não estão abandonados e nem condenados eternamente recebe a assistência de Maria de Nazaré os missionários de Maria de Nazaré atuam incessantemente nos vales dos suicidas e também buscam recondicioná-los e reconduzi-los ao palco terrestre para reestabelecerem suas condições de prejuízo perispiritual transferindo para o corpo físico as grandes limitações compulsivas dentro do processo expiatório de resgate mas como esses espíritos podem ser auxiliados nas reuniões mediúnicas? vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito é da revista O Reformador de fevereiro de 1975 no artigo intitulado a doutrinação variações sobre um tema complexo e o artigo diz se tornara-se imperioso encontrar um grupo de médiums em condições de socorrerem espíritos de suicidas chegar a um impasse e o processo de recuperação a despeito do desvelo e competência dos técnicos e mentores da organização espiritual e especializado no tratamento dos suicidas o grupo deles se mantinha irreductivelmente fixo nas suas angústias os casos estavam distribuídos segundo sua natureza a três ambientes distintos o hospital propriamente dito o isolamento e o manicômio os tantos uns tantos desses, porém, permaneciam atordoados semi-inconscientes imersos em lamentável estado de inércia mental incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso tornara-se, pois, urgente despertá-los para a realidade que se recusavam mais inconscientemente do que conscientemente a enfrentar trata-se aqui de um conhecido mecanismo de fuga defensiva inseguro e temeroso diante da dor que ele sabe ser aguda profunda e inexorável o espírito culpado se aliena na esperança de pelo menos adiar o momento duro e fatal do despertamento em casos como esse é necessário quase sempre recorrer à terapêutica da mediunidade o espírito precisa retomar a sua marcha e o recurso empregado com maior eficiência é o do choque chamado de revivescência de vibrações animalizadas habituados a tais vibrações mais grosseiras mostravam-se eles inatingíveis aos processos mais sutis de que dispõe os técnicos do espaço para que fossem tocados na intimidade do ser era preciso alcançá-los através da ação e da palavra humanas refere-se aqui aos encarnados como estavam não entendiam a palavra dos mentores e nem mesmo os distinguiam visualmente por mais que este reduzisse o seu teor vibratório num esforço considerável de automaterialização então aqui vemos meu caro ouvinte a importância e a tarefa dos médiuns para realizarem o atendimento e acolhimento numa reunião mediúnica para reviver o estado mental de irmãos suicidas constatando o engodo que se permitiu ludibriando-se a si mesmo estorceguem aflições inomináveis demorando-se no horror da decomposição cadavérica cujos processos experimentam em face da imantação perispiritual de que se viu objeto descobrindo em grande número de vezes a interferência de outras mentes que o induziram ao aberrante fenômeno alto acido a revolta atinge-lhe índice insuportável de desespero e a loucura normalmente dele apodera-se levando-o a corridas desvairadas e quase sem termo logo sucedidas pela perseguição de outros semelhantes e igualmente perversos que se comprasem na sua dor que também já experimentaram por sua vez exaurindo-lhe as últimas resistências até ficar totalmente vencido lentamente porém no auge da angústia recobra a razão e passa a guardar ressentimento inconfessável das criaturas que suportam as provações e mantém a coragem quando o fardo se lhes apresenta a vida demasiado pesado confiando na proteção de Deus torna-se espontaneamente seu inimigo e passa a assediá-los como se fossem os responsáveis pela desídia a que se entregou por espontânea vontade e capricho derivado do orgulho mórbido então uma situação muito complexa mental de transferência de culpa para o ódio para a revolta atacando aqueles também que se tornam vulneráveis nas mesmas condições e mantendo esse colúbio infeliz de perseguições constituem esses espíritos grupos de perversos desarvorados e impiedosos acusando as divinas leis que não souberam ou não quiseram respeitar entregando-se aos mais sórdidos desvarios e voltando-se contra a sociedade terrestre da qual desertaram covardemente passam a inspirar as mentes e emoções mais débeis para que optem também pela fuga espetacular geram conflitos psicológicos empesteiam a psicosfera daqueles aos quais antagonizam de forma a produzirem desespero e desânimo que mais confundem e perturbam as vítimas então são potenciais mentais negativos que buscam na fraqueza nossa de encarnados essa sugestão essa sugestão meu caro ouvinte nós temos que despachar temos que ser totalmente contra substituir pela positividade da vontade de viver da alegria de servir e aprender a amar buscando o evangelho de Jesus com todas as nossas forças porque não há solução na escolha da interrupção da vida associam-se-lhes mentalmente em conúbio devastador e porque ainda encharcados de energias físicas graças ao perispírito denso transmitem as sensações penosas que os dominam intoxicando-lhes o cérebro e envenenando-lhes o aparelho respiratório surgem então processos enfermiços no corpo somático das suas vítimas que se confundem com as moléstias catalogadas pela medicina entretanto para as quais as terapêuticas vigentes não conseguem uma solução então existem enfermidades causadas pela ação dos obsessores e no caso específico desses suicidas que usam da perversidade da revolta ainda trazem no perispírito essas conotações com as sensações físicas do corpo físico o perispírito está muito denso e as conexões mentais com os encarnados vão ter uma repercussão de aparente moléstia física mas que a medicina não consegue estabelecer concurso através dos exames transformam-se esses procedimentos em sutis obsessões que se agravam à medida que o paciente encarnado as agasalha com reflexos muito sérios na sua economia física moral e espiritual seria de acreditar-se que tais suicidas dando-se conta da realidade e sobrevivência arrepender-se-iam do gesto ignóbio buscando a recuperação mediante o recolhimento a reflexão as orações e as ações dignificadoras na maioria das vezes assim sucede no entanto nos caracteres perversos que se vingaram de si mesmos tentam aniquilar-se apagar a consciência do grande sono do nada a ocorrência dá-se de maneira diversa a revolta atinge os níveis insuportáveis e a covardia moral que são portadores ao invés de induzir-los a mudanças de comportamento mental tornam os verdugos uns dos outros e que também se voltam contra a sociedade humana vamos continuar avaliando essas relações da revolta do ódio e da insensatez daqueles que buscam as portas do suicídio e também buscam estabelecer conexões pelo processo de obsessão com as fraquezas humanas já já no próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail MEO arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos tratando de um assunto muito delicado é da perversidade e do suicídio combinados onde pessoas revoltadas, rebeldes que tem insatisfação, indignação perante as suas vidas desenvolvem ódio perante as leis divinas não conseguem respeitar a si mesmos e buscam pelas portas do suicídio o caminho de uma solução falsa e ainda retornam ao palco terrestre para estabelecer conexão com processos obsessivos e porque sofrem desejam também provocar sofrimento aos outros porque são infelizes comprazem-se em espraiar o desespero e alcançar o maior número possível de semelhantes na desdita em que se encontram neles não luzem a compaixão nem a misericórdia alucinados conforme se apresentam sem qualquer raciocínio lúcido ou ideia equilibrada então meu caro ouvinte esta obra de Manuel Fluminio de Miranda Reencontro com a Vida é uma obra muito esclarecedora que nos mostra horizontes versátiles de horizontes ampliados de tudo que possa reconhecer da necessidade de trabalho no campo da mediunidade e também para vigiarmos e atentarmos com processos que podem nos permitir invigilância e conexão a desenvolver condições obsessores também nesse sentido eles portanto individualmente ou em grupos atacando aqueles que se lhes associam pela conduta que partilham emocionalmente dos seus sentimentos perversos e autodestrutivos ou voltam-se contra aquele outros que se transformar em socorro em oportunidade libertadora para as demais criaturas então quando o evangelho nos ensina que o desânimo é uma falta eis aí o perigo quando abrimos as portas do desânimo nós nos conectamos a essas ações destrutivas dessas entidades perversas que estão sofrendo e querem ver que os outros também sofrem é como se fossem nautas que após o desastre sofrido voltam-se contra os faróis que lhes apontavam os escolhos os recifes e os perigos mas que não foram considerados nada mais tendo a perder comprasem-se impedir o salvamento daqueles que virão depois em um fenômeno irracional de ira contra todos e tudo então o estado de alucinação que tira totalmente a razão do indivíduo no mundo espiritual ele perde a noção da existência da bondade e misericórdia divina como o Pai Celestial isto quando conduzem ideias a seu respeito quando porém foram vítimas do materialismo que predomina a sociedade mesmo entre os aparentemente filiados as várias denominações religiosas mas que não cumprem as suas determinações pensam que a continuidade da vida diluir-se-á com o tempo sendo que lhes ocorre um fenômeno de reminiscências físicas a caminho do desaparecimento total não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam ao conúmbio da vingança em razão de acontecimentos pessoais desde todos do pretérito a inveja o ciúme o ressentimento apostam-se lhes das emoções transtornadas e somente pensam em tornar a vida um inferno para os que estão no corpo ou fora dele a sanha da maldade neles atinge tal patamar de insensatez que trabalham em favor da ocorrência de acidentes provocando desastres cruéis de modo que igualmente se possam beneficiar das energias físicas que procuram absorver dos cadáveres após os infaustos acontecimentos de que participam seria também de pensar-se que disporiam de um poder ilimitado em face das infelizes atividades a que se entregam às vezes com o êxito que lhes é particular no entanto transformam-se nos braços da divina justiça alcançando os trânspugas dos deveres não cumpridos dos renitentes no mal aqueles que necessitam de retorno apressado ou seja meu caro ouvinte o escândalo é necessário mas ai daquele por quem vê o escândalo se existe a condição do mal a atingir o campo da vida de quem quer que seja é porque esse campo foi cultivado no mesmo sentido então não existe aqui nenhuma punição nenhuma condenação mas uma combinação de valores é certo que a divindade não precisa da contribuição espiritual de ninguém para que se encupram os seus desígnios desde quando porém esses infelizes preferem condição de verdugos tornam-se instrumentos utilizáveis mesmo sem que se dêem conta sobrecarregando-se de futuras aflições pelos atos vies enquanto que a depuração do planeta dos devedores para com a vida tem o seu curso normal são sem dúvida espíritos infinitamente desditosos perderam a própria paz confundiram-se no bárbaro das realizações enlouqueceram por falta de valores morais caíram nas armadilhas da ignorância que cultivaram em torno das leis de Deus e permanecem adormecidos pelo tóxico do mal que produzem dignos de igual compaixão devem ser considerados irmãos da agonia que o inefável amor reconduzirá a terra em situação muito dolorosa no cárcere de expiações inconcebíveis por eles mesmos embora inconscientemente elaboradas deformações físicas genéticas e aberrações mentais tomarão conta da organização física a fim de que possam expiar os crimes perversos inspirando animosidade pelo seu aspecto e horror pelas suas expressões desse modo experimentando solidão e desamparo de maneira que aprenderão a respeitar a vida e os seus mecanismos enobrecedores reparando os males infligidos aos demais e recuperando-se interiormente dos deslates que se permitiram então são essas encarnações tão difíceis tão dolorosas de expiações que nos deparamos que são resultado dessa construção do próprio destino no entanto dignos de comiseração encontrar-se-ão pelas veredas do mundo sobre opróbrios doestos e perseguições de outros ainda emocionalmente primários que os expoliarão de qualquer alegria ou bem-estar contribuindo nas labaredas dos sofrimentos e paixões inferiores e as emoções ensandecidas recuperar-se-ão sim porque o amor a tudo preside e mesmo quando se expressa através de recursos afetivos não deixa de ser constituído de misericórdia e compaixão sustentando o calceta para que tenha forças e resistência para sorver até a última gota ou fel da amargura ou ácido que verteu sobre o seu próximo encontrando-os fora do corpo na condição de obsessores inclementes ou no corpo como excluídos da sociedade rebotalhos humanos considera a dádiva do equilíbrio em que transitas agradecendo a Deus a oportunidade renovadora de que dispões mas não te permitas fugir-lhes da presença apontá-los com desdém tê-los em condição inferior pois que são irmãos nossos no presídio expiatório a que fazem jus assim retornando o caminho da evolução conforme o estágio em que se demora o número de suicidas que desperta além da cortina de sombras da carne do mundo espiritual é expressivo muito maior do que pode imaginação humana conceber isto porque todos os engordos que se utiliza criatura para ludibriar as leis soberanas enquanto no corpo desaparecem no grande lar quando cada um desperta com os títulos morais em que se firmou e os valores acumulados interiormente são eles as únicas propriedades reais que pertencem ao espírito por quanto de significado perene enquanto que todos os outros haveres passaram pelas suas mãos e agora repousam em outros cofres sobre outras dependências por que pertencem à terra entre esses que também são suicidas estão os viciados de qualquer matiz os temperamentais que consumiram as energias na sistemática neurastenia no ódio nos ressentimentos nos ciúmes exacerbados nas paixões as selvajadas em que se desestruturaram mensagem ao coração assim meu caro ouvinte minha cara ouvinte você que está ouvindo essas considerações sobre a continuidade da vida e você que está pensando em por termo a sua vida reconsidere busque auxílio busque ajuda busque a rádio rio de janeiro busque os programas da rádio rio de janeiro busque a oportunidade de restabelecer-se busque o CVV discando 188 o centro de valorização da vida mas jamais se permita desistir de viver porque a vida continua e as portas do suicídio não representam solução para nenhum momento de dor de isenção de dor porque essa dor vai continuar o que temos a fazer é nos fortalecer com o evangelho de jesus buscar toda oportunidade de recomeço e ressignificação da vida um grande abraço muita luz muita paz que Deus nos abençoe e nos fortaleça para o bem na alegria de viver de servir de aprender a amar hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão em boat e e e a aí e a e a e e e a e